E aí pessoal, KanoRDB, continuando aqui com a nossa série de Setsura the Third, the Third, e já estamos aqui na casa nova né, que a gente ganhou depois daquelas missões que usimos, enfim, deixando de enrolar, vamos pegar logo aqui um avião e vamos para a próxima missão. Essa casa aqui é bem mais luxuosa né, por sinal, bota logo a missão aqui, temos seis disponíveis, novamente do Pierce, dois quilômetros. Bom, pelo menos eu posso aproveitar para ler, enquanto eu estou de avião né. Vou tentar parar aqui direitinho né, não foi 100% mas tá bom. O lag tava perdendo aí, por que não né. O lag tava perdendo aí, por que não né. Olha que coisa boa, o avião continua né. Ah, vou no carnê. Ô caramba, dá para entrar aí? Ué, não consigo. Ah tá, tem que ser no ruim né, muito bonito. Bom pessoal, vou falar sinceramente assim, eu não lembro se no vídeo passado mostrei o carro né, mas eu consegui o carro mais rápido do jogo. Depois eu uso ele, tá, chega mais rápido no destino. Essa viagem aqui não vai ser tão longo assim, então tá de boa. Ah, eu também comprei o upgrade de 5 litros para todos os carros. Olha, tá acabando as balas já. Caramba. Eita, só falar agora tem uma viagenzinha aí de um ponto quase três quilômetros. Um ponto quase três, legal né. Ué, peraí. A gente tem que voltar para onde a gente tava, sendo que o caminho de volta é maior do que o de ida. Ah, talvez né. Não sei. É isso aqui já tá um caos. Não sei se essa aqui é a missão do caos mesmo né. Vai ter uma guerra aqui. Pra mim era só no final do jogo né. Duas coisas, ou a gente já tá perto, é essa aqui mesmo. Ou a gente já tá perto do final do jogo, ou essa missão não é perto do final. Enfim, eu tenho uma ideia de dar spoiler. Ah, rapaz. Usa o aeroporto que eu deixo para soltar as balas quando o stag se for perto. Ih rapaz, eu tô sem bala já. Cara, eu acho que eu tenho um... Vamos ser infinita pra bazuca aqui, deixa eu ver. Tem algumas ali. Não chega a ser infinita, mas é bastante. Ah tá, legal hein. Vai ser duas. Deixa eu pegar mais aqui. Caraca, eu não consegui. Aguenta aí Viola, eu tô chegando. Não sei se foi com todas as armas, mas eu comprei o upgrade de recarregar mais rápido. Como já deu pra perceber aí né. Aqui também não tem nenhum. Eita. Bom pessoal, se vocês tiverem aí... Notando, sei lá, alguma diferença comigo. Desculpem, isso é um pouquinho irrelevante para o vídeo. E a menos que altere meu, sei lá, meu tudo, meu humor, meu estado, meu... Enfim, mas eu tô um pouquinho doente, tô com febre, um pouquinho gripado, dou na garganta. Mas é, tô aqui, grava no vídeo. Enfim. Queria pegar outra...RPG. Grava. Pau lá, não dava pra pular. Ah tá, eu vou destruir um tanque com isso. Cadê a bazuca aqui, mano? Ah, agora sim, né? Nossa, mas não vai? Tô em nupe, hein? Deixa eu ver se a Snipe for algum efeito. Faz. Ué, vê que ele tá. Deixa eu ver se consigo pegar mais bazuca aqui. Ué, tá vivo? Caraca, o P.I.S. vai morrer. Sempre a peça botão errado pra trocar de arma, ó, mania. Caraca, é muito inimigo, cara, pra pouca arma. Consegui pegar RPG aqui. Segui, descer, eu vou correndo logo direto pra ele. Um pouco de ajuda aqui. Segui, tem um tanque aqui. Tem um tanque em mim. Caraca, eu não vou durar muito tempo na minha casa aqui. Se protege aí, bazuca. Caraca, feliz que você veio e você fez. Sra. Só me diga que a surpresa foi custa. Ah, sim. Agora que eu ia morrer, sou eu. Bom, acho que isso é meio tarde, né, pra avisar isso. Mas essa missão aqui é recomendável fazer upgrade em armas e munições antes de começar ela, né. Ah, o ruim é que isso aqui tem que esperar ele parar. Droga. Deixa só chover aqui. Espero que não dê pra ouvir. Caraca. Destruição aqui total, mano. Cadê? Ah, agora vamos ver o toque fica se mexendo. Da hora que quando a gente tá andando de carro, de vez em quando o jogo cai pra uns 50 e pouco, até 40 e pouco FPS. Mas aqui no meio dessa destruição todinha, não caiu. Ah, agora vamos ver o toque fica se mexendo. Tocando aqui a arma, né. Bom, não era pra pegar, ficar na mão, sabe? Não. Cara, eu acho que todo mundo nesse jogo é bugado pra subir escada. Eita. 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 Ok, é o último momento de escolha, né? É, preferi deixar ele com a gente mesmo. Ah, eu tinha esquecido esse detalhe, ele destruiu a nossa casa. Mais uma missão demorada aí, né? Acho que foi só uma missão mesmo e demorou já 15 minutos. A gente ganhou alguns prêmios, né? Brindes, assim, digamos, assim, né? E a partir de agora vai começar a verdadeira guerra, né? Contra a Stag. Então, sem muito enrolar, eu já vou logo pra próxima, deixa eu só pegar o carro. Bom, na verdade o avião seria mais rápido, né? E vamos botar aqui a missão. Tem mais U.P. Grace, tem mais dinheiro. Dá pra melhorar dano, dano de explosivo. 22 mil. Vamos, né? Depois eu pego mais. Começar aqui a missão da 15. Esse carro, no geral, o cara é bom empurra, mas a senhora que dá uma derrapadinha que incomoda às vezes. Vou pegar aqui a autoestrada, né? Creio que vai ser bem rápido. Nitro aqui é infinito. Acabou, solta mais. Era pro neon ser vermelho, sabe? Mas tá laranja. Chegamos já. E nem lemos lutando. E aí? Tchau. Você precisa ver isso. Infelizmente, esse video exclusivo chegou a lheir. E conosco, live, o cara responsável, Eddie Kilbane Prior. Obrigado por estar aqui, Eddie. Meu prazer, Jane. E por favor, me chamem Kilbane. Muito bem. Kilbane, E aí? Vimos um pouco sobre a pronúncia de Kilbane, né? E aí, beleza. Vamos... Claro. Opa. Eu ia dizer que a gente ia ter que ir naquela... Porcaria. Mas não. Ah, esse bem que é 400 metros, né? Eita. Caraca, que o carro aqui tá... Tá pisando a manteiga aqui. E aí? F*** ele. Por favor, você não acha que a Kilbane é noble? Instrução de tempo, Kinsey. Eu sete você coordenando várias caixas de rádio. Torre do rádio, já que o... Kilbane se pronunciou, né? Agora é nossa vez. Sempre a peça do botão errado pra trocar de arma. Mané. Eita, os caras aqui estão... Vai pegar uma... Nossa místil, velho. Coloca um próximo à antena da rádio. E aí, vamos para a próxima torre. Tem algum lugar na cidade que Kinsey não tem... Play algum dispositivo? Quem importa? Tanto que ela não se abençoe a minha casa. Eu não acho que ela quer ouvir os detalhes da sua vida de sexo, Shondi. Você certeza disso? Mas eu espero que nós podemos fazer um pouco de dinheiro fora disso. Eu vou tentar ser bem rápido, apesar de ter bastante tempo, né? Mas eu vou só chegar, botar e vazar. Bora, Shoud. Cadê a Shondi, mano? Que forma, mulher. Cara, acho que... Mil metros é relativamente muito pra helicóptero. Sei lá, vou deixar rolar. E aí, sei lá, vou deixar rolar. É zero lá em cima. É seguro que você não conhece. O que você quer dizer que é seguro se você não conhece. Olha, eles funcionam, é tudo que importa. O que vamos fazer com aquele vídeo que a presa tem? Uh... Playar a coisa todo como uma espécie de publicidade? As pessoas pensam que tiramos uma marca. Eu não acho que é tão fácil. Então, o que temos um departamento de PR? Coverando as minhas malas. É algo que fazemos de pequeno? Ever? Turnando essa coisa e depois podemos pegar... Nossa, buguei. Já fiz dois. Se não me engano, só falta mais um. Aí, consegui. Sendo as coordenadas da van. Eu pensei que você só disse van. A van de transmissão. É de onde o sinal está sendo enviado. Então, o que? Faltar para o inferno? Não. Use o sinal de laser para ajudar a encontrar o local de transmissão. Eu não vejo aquele botão no dashboard. A luz no helicóptero. É, essa parte da van é bem chatinha. Tem que seguir ela. Tem que seguir. Goto. Tem que ir. Tem que ir escalar. Tem que ir escalar. Tem que ficar muito perto, cara. Oh. Caraca, me seis sentes. Cara, eu acho que ir segurando pra subir ele vai ir mais rápido, apesar de ir pra cima também. Porra, cachorro pega o pé zé, hein. Eita. Eita. As especialistas aí são bem chatinhas, ela me teletransporta com a velocidade. Eita. 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 É, não pode saber isso. É, e recebemos aí uma mensagem do Matt, né, que é o parceiro do Q-Bank. Bom pessoal, já tá dando 28 minutos, e foi duas missões só, bem longas. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, agradeço a você que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que esteja gostando da série. E é, até o próximo vídeo, e beijo pra vocês, seus amigos.